Fala rapaziada, o sétimo brinde da coleção do meu malvado favorito 4 É o Mega Dave Senhoras e senhores, a nossa nova arma secreta, os Mega Minions Então bora abrir Olha como ele vem bem embalado O cartão que vem com ele, que aqui tá a senha E o QR Code pra você escanear Então bora lá apresentar ele O Mega Dave Muito bonito, então bora lá trocar ele de corpo Com o Mega Jerry Olha como ele ficou, praticamente não mudou nada Então esse daqui foi o Mega Dave